aqui é pé na jaca e sua turma galera fazendo um vídeo pra vocês aí como limpar a sua piscina tá assim suja aí, tá vendo? toda sujinha aí, com esse negócio aqui, esse aparelhozinho aqui suga a sujeira todinha, deixa limpinha aqui como tá limpinho um pedacinho aí só que aqui tem que fazer galera, mais uma coisa mais larga, tá vendo? pra chupar mais rápido, repara como é que funciona galera, vou mostrar aqui pra vocês a sujeira galera, caiu toda lá dentro a sujeira aí galera, chupando, chupando a sujeira fica tubinho, não deixa nada só que demora né galera que pé que pé que pé não demora, mas por paciência chega lá né olha galera vinho, aqui esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como eu faço limpar a piscina eu peço aí uma ajuda a vocês galera vinho vocês estão assistindo esse vídeo aí, se inscreva no canal, deixa o like compartilhe viu galera deixem seus comentários vou deixar que vou ficar lendo esses comentários pega o calipano galera olha olha esse tampa está cheio olha olha galera só para limpar mais só estou faltando aqui um vou colocar um produto né estou indo na cidade hoje daqui a pouco mas a mulher comprar um cloro vai ter um cloro para colocar aqui dentro para a água limpar mais né galera mas está limpando a vista aqui estava oi a vista aqui estava né galera vou limpar aqui um cantinho só para eu entrar aqui dentro devagar olha galera vou dar uma paradinha aqui agora porque meu filho está me chamando toda hora mas vou continuar aqui mostro para vocês continuando olha galera voltei para mostrar para vocês como está ficando aí mostra aí mostra aqui olha galera limpei todinho aqui ao redor olha tem um retoque para fazer tem esse meio aí como está dando tudo sujeira galera aí eu vou estar retirando aí como é que faz com esse aparelhinho aqui oi vai liga aí mulher liga aí olha galera oi 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 agora comprar um cloro que foi na cidade só tirou a metade, bem de ontem, assenta e limpa, e hoje de novo agora é trabalho, o pai na joga tá doido pra tomar um banho olha aí olha aí olha aí olha aí olha aquela água tá mais limpa pessoal é o bicho que tava e aqui ó a sujeira todinha, vou mostrar de pertinho pra vocês aí tá todinha a sujeira é um sujeirador aqui que tem que engordar que usa a metinha aí quem guarda tem né aí olha o bicho a pé na jaca tá enchendo já o bicho deixa eu dar uma pausadinha aqui olha galera vou vou dar uma paradinha por aqui daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês como foi que ficou a piscina bem limpinha tá vendo galera água preta e a piscina ficou com a água água mineral de volta né galera até daqui a pouco agora a piscina ficou com a piscina limpinha ó ficou cristalina de novo a água agora completar a piscina e tomar aquele banho gostoso amanhã né galera se vocês gostaram aí galera deixa seu like aí viu compartilhe se inscreva no canal lá galera e deixe seu comentário aí se gostou se não gostou galera tá vendo ó limpinha tá chovendo agora ó valeu galera aí até o próximo vídeo aí galera tchau